Por meio de denúncias, a Polícia Militar prendeu um homem com duas armas de fogo. Presta atenção aqui. Armas de fogo, munições e drogas. Foi na cidade de Conselheiro Pena. De acordo com a Polícia Militar, os materiais apreendidos foram encontrados no quintal e dentro de uma casa. É o Miguel que está chegando para contar. É, Miguel, não está fácil não, hein? Pois é, Nicomédias, olha só, de acordo com a Polícia Militar, foi durante o patrulhamento pelo bairro Operários que os militares receberam a informação de que um homem estaria com armas e munições escondidas no quintal da casa dele e também dentro do imóvel. Então, como é procedimento, as equipes foram até o endereço citado na denúncia, monitoraram a residência e depois de algum tempo, pediram permissão, o homem autorizou que os policiais entrassem na casa e fizessem as buscas. Então, foram encontradas duas armas de fogo, 57 munições, calibre 22 e uma porção de maconha. Então, diante da situação, o homem foi levado para a delegacia de Polícia Civil e os materiais foram apreendidos. Então, está aí a importância, mais uma vez, de a gente destacar a importância da denúncia anônima. Não precisa de a pessoa se identificar. E como diz o colega Saulo Bernardo, agora é mais uma bronca que ele vai ter que enfrentar com as autoridades, Nicomédias. É, aí vai responder ao inquérito lá e o processo, né, Miguel? Porque está mexendo com coisa, arma que não está legalizada, a pessoa não tem porte, não tem posse. Aí, munição, não tem autorização do Exército e da Polícia Federal para comprar. E drogas ainda. É, aí é duro. Vai lá responder agora, gastar com advogado, ter despesas. Isso aqui é o que, Jarão? Isso é um porquinho? Um animalzinho? Parece um animal, né? Um quadrúpede, com alguma coisa que encaixa. Deve ser onde estava escondido isso aqui, né? Vai saber. É.